A senhora aceitaria o apoio do prefeito Igor de Itapevi? Com certeza, trabalhamos juntos ao longo desses sete anos. Tenho muita admiração pelo trabalho dele e com certeza, unidos, nós trabalhamos juntos. Foi uma parceria que deu certo. O que Itapevi pode esperar da senhora? Trabalho, comprometimento, honestidade e muita dedicação e amor pela nossa cidade e pelas pessoas. Eu vou resumir o meu trabalho em uma palavra, servir.